Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Thiago Gamer B trazendo esse unboxing para vocês do HyperX Solocast Microfone que será usado nos novos vídeos do canal Então, ele é um microfone condensador destinado a streamers e gamers Que procuram um microfone USB com alta qualidade de som Ele é plug and play, que o deixa bastante simples de usar Basta você conectar ao seu aparelho e pronto, já está em funcionamento Ele possui um sensor de toque para silenciar e um LED indicador de microfone mudo Ele também possui um pedestal ajustável Ele é certificado pela TeamSpeak e pelo Discord E é compatível com a maioria dos softwares de gravação do mercado Como OBS, XSplit e Streamlabs Aqui você já vê a caixa aberta Ele já é USB tipo C Ou seja, possivelmente ele poderá funcionar também no seu celular Aqui está o manual de instruções E aqui está o aparelho Muito grande por sinal, interessante Aqui vem o logo da HyperX A entrada de micro USB-C E aqui em cima está o botão sensível ao toque para mutar ou desmutar o microfone Se curtiram, se inscreva no canal Obrigado 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 Obrigado